Oi gente, bom dia ou boa tarde. Não sei se vocês vão ver esse vídeo, mas eu tô passando pra vocês aqui esse tapete redondo e vou mostrar como é que eu vou fazer o viés. Esse tapete aqui que eu tô fazendo, eu quero fazer ele de biquinho. Aqui serve pra você botar no quarto de uma criança. Ele tá por sessenta e três de comprimento, sessenta e três de comprimento, por cinquenta e cinco, ó lá, tá? Esse aqui, esse tapete aqui, dá pra você botar também, ó, ele, ó lá, de repente na porta. E uma vez tem me perguntado como é que eu faço, se essas letras ficam pra dentro ou pra fora. Olha só, eu uso essa parte aqui, ó, a branca, tá? Aqui tem as letras, eu deixo pra baixo, tá? Eu nunca usei assim pra dentro. Eu sempre boto pra baixo mesmo, acho que não tem nada a ver. Mas aí é a opção de vocês, tá? Então, essa aqui, eu faço, aí pra mim fazer o viés, o que que eu faço? Vem, desculpa, começaram a barulheir. Pelo domingo. Ai, desculpa, eu queria espirrar. Aqui, coloca aqui, aí aqui que eu venho. Aí, eu vou fazer isso. Não passa muito na pontinha, ó lá. Ó lá. Tá? Aí, o que que acontece? Eu que já tô acostumada a fazer isso, eu venho, faço isso. Se não, vocês costuram um por um, tá? Mas como eu já tô acostumada, eu faço assim, ó. Boto a pontinha, mais ou menos um dedo em cima do outro. Mas aí, vocês não tá acostumada a fazer isso? Ai, hoje é o dia. Ó, vem assim. Ó, vem, corto. Faço assim, ó, ó lá. Viro. Ó. Ó lá. Vou virar, ó. 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 Baixo o perinado. Aí, agora é só costurar. Ó lá, já. Terminado aqui. Vou mostrar pra vocês. Fio lá como ficou. Ó, não fica embolado. Tá? Tá? Vou mostrar pra vocês um retalho que eu ganhei. Eu coloquei assim, porque eu tô aproveitando. Mas é aqui. Se você quiser usar uma cor só, vocês usam. Vou pegar o retalho que eu ganhei. Olha só o retalho que eu ganhei. É um retalho meio grosso. Ó lá. Aqui, ó. Eu acho que ele... Esse retalho, esse retalho aqui, eu acho que vai dar pra fazer... Ó lá. Esse assim. Ó. Fazer isso aqui. Tá? Posso bem cortar ele... Pra fazer... Aquele... Assim, ó. Ó. Tá dando pra vocês verem? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso eu vou mostrar pra vocês. Ó lá. Cadê o outro pedacinho que eu cortei? Ó lá. Ele é meio grosso. Só ter cuidado pra não... Não cortar... Quebrar a agulha. Ó lá. Eu acho que vai ficar um tapete muito bonito com ele. Se você cortar direitinho, o quadradinho vai ficar direitinho. Ó lá. Eu já tinha até cortado os outros, mas aí eu... Tô babando pra fazer com ele. Fica assim, ó. A cor escura. Acho que não só pra fazer. Olha lá que eu tenho que cortar. Deixa eu ver. O negócio aqui. Ó lá. Já adiantei. Porque como tava imprevisto, eu tenho que tá cortando. Ó lá como é que ele ficou. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer ele todo coloridinho. Aí eu venho, ó lá. Agora eu vou começar tudo de novo. E até porque eu tenho que cortar. Ó lá. Pra ficar os canudinhos. E deixar tudo cortadinho, vai ser até mais fácil pra mim. Deu? Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Fico muito grata em poder tá ajudando vocês. Isso pra mim é muito importante. Ó lá. Aí eu vou... Ele tá... Como ele está escuro aqui. Acho que não tá dando vocês verem. Vai ficar igual o... Aquele que eu... Só um instantinho. Ó lá. Ele vai ficar como essa técnica aqui que eu ensinei vocês. Ó lá. Entendeu? Dos biquinhos. Que aqui tá dando vocês verem direitinho. Senão vocês podem fazer também. Como esse aqui, ó. Esse aqui eu já ensinei também vocês como é que faz. Esse aqui é o jogo de banheiro. Que eu fiz. Acho que eu já mostrei pra vocês. Entendeu? Então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Que esse aqui você tem que dobrar os dois. E esse aqui não. Esse aqui você tem que cortar no meio. Pra ficar pontinha pra fora. Pra dar mais um... Um... Um charme nele pra ficar mais bonitinha. Que aí eu vou... Dar mais uma adiantada nele. Que aí eu vou voltar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Até porque ele escuro. Vocês não tão vendo a cor direito. Que ele é um tecido mais grosso. Tipo um moletom. Não sei como é que é o nome desse tecido. O que eu quero fazer com ele. Pra ver como é que vai ficar. Mas eu quero jogar umas cores diferentes também. Tá? Porque aí quando voltar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Que o tamanho ele já tá. Até a guarda do próximo. Vamos terminar nosso tapete. Olha lá. Comecei com o biquinho. Como eu tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo. Olha lá. Agora eu tô fazendo... Comecei duas carreiras com o biquinho. Olha lá. Aí agora eu tô fazendo o fluflu dele. Eu comecei fazendo o fluflu dele. Assim. Olha lá. Porque tá escuro. Olha lá. Olha lá como é que ele fica. Olha lá. Ele não apresenta. Aqui ó. Eu fiz assim ó. Em cima da... Da... Dessa... Do fluflu aqui. Que que eu tô fazendo lá. Vou mostrar pra vocês. Tá dando pra vocês ver direito. Em cima lá. Em cima de uma carreira. Eu faço isso ó. Esse aqui é o tecido que eu tô falando. Olha lá. Olha lá. Vou fazendo em cima dessa carreira aqui ó. Que aí vai dando essa aqui ó. Tá diferente ó. Olha lá. Deixa eu não vocês verem direito. Porque o tecido é escuro. Aí não tá dando vocês verem direito ó. Aqui ó. Eu vou fazendo isso. Colocando aqui ó. Onde tá esse fluflu aqui. Eu vou colocando em cima. Comecei com as carreirinhas. De bico. Se você estiver duro. Vai ver um tecido mais claro. Ó. Aqui ó. Aqui ó. Aí fica dando uma onda bonitinha Não fica pesado ele Ele meio Achei, ó, veio no No saco, achei que tem uns pedaços Dá pra fazer blusa Depois eu vou ver como é que eu vou fazer as blusas Tem que ter cuidado pra não quebrar agulha Até agora eu ainda não quebrei uma agulha Tá costurando em cima Se você fizer um tecido fino Vai ficar bacana O meu tô fazendo um tecido grosso Gente, eu tô apaixonada Ele é vinho Tava muito quente aqui no rio Mas Deu uma chuvinha Olha lá, já tô terminando Aí eu fiz o pinto Pra adiantar Olha lá, já tá acabado Quero mandar um beijo Com a faminha A Joelma Gomes, né Com a filha dela A Raquel e Miriam Ah, meninas Um beijo no coração de vocês Um carinho, tá Fico muito feliz Vou tirar ainda um dia Assim, assim, fazer um vídeo Só mandar beijo pra todas Todas Que deixa comentários lindos Maravilhosos lá pra mim Acho que é a Zora Tem a Jussara É tanto nome, gente Que realmente eu esqueço Tá Eu vou tirar um dia Vou gravar um vídeo Meu filho já inventou essa ideia Pra gente mandar beijo Pra essas pessoas Que tá sempre me apoiando Compartilhando E sempre me ajudando Tá Vou Ele falou que Quando nós completarmos 10 mil A gente vai fazer Uma animação Eu e ele Ele falou Mãe, vamos fazer Uma animação Você vai mandar beijo Pros seus inscritos Aí estamos esperando A gente chegar Os 10 mil Estamos perto Se Deus quiser A gente consegue chegar Só tenho que agradecer A Deus E vocês aí Do outro lado Que são minha família Que tá sempre me apoiando Tá Desculpa se tem hora Que eu não respondo Mas é a vida Já tô terminando Olha lá Vem uns fininhos Olha Esses fininhos aqui Eu vou juntar Pra depois fazer ele Em outra Em outro modelo Olha lá Ele pronto já Viu Se vocês não entender Como é que eu fiz Eu vou fazer Num branco Pra vocês entenderem Tá Eu espero que vocês Têm entendido Olha lá Fiz o biquinho Depois fiz o flufu Que vai passando Uma carreira Em cima da outra Aí ele dá Assim um Uma onda diferente Eu achei que dá Uma onda diferente Tá Olha lá Aí aqui atrás Olha lá Como é que fica Olha lá Tá Porque como ele É mais grosso Olha como é que fica Aqui atrás Porque aqui Eu vou costurando Um em cima Do outro Olha lá Tá Olha lá Então Olha lá Esse é mais um tapete Que eu fiz Eu tô apaixonada Eu acho que vou até Fazer uma capa Pra jogo de banheiro Sempre aparece A cliente Que tem um banheiro Grande Que Possa gostar Tá Então Se gostou Deixa seu joinha aí Compartilhe Vai tá me ajudando Muito Tá E Agradeço Muito Muito mesmo E até o próximo vídeo